oi meninas boa noite tudo bom é hoje eu vim oi desculpa hoje eu vim trazer pra vocês essas tulipinhas eu fiz várias te mostrar aqui peraí essa tulipa eu vi no canal da subsone tá eu achei bem linda eu fiz aqui são parzinhos que eu já estou arrumando eu fiz várias cores tá e estou produzindo mais são super lindinhas fiz de poazinho fichinha de poar fiz uma fichinha lisa tá então eu vou mostrar pra vocês agora como é que a gente faz o material vai estar na descrição do vídeo tá bom eu vou utilizar bico de pato de 4 e meio centímetros tá é um pedaço da fita número 2 eu tô usando o gorgurão tá é essa aqui com 12 centímetros para poder fazer o lacinho ok e para fazer aqui a minha tulipinha eu vou pesquisar de três pedaços é também da fita número 2 com uma com 5 centímetros uma com 6 e meio centímetros e a outra com 7 e meio centímetros tá e eu vou forrar também o meu biquinho de pato eu tava usando aqui um outro tom de verde vocês podem ver que vai ficar um pouco diferente dos outros mas é que esse aqui eu fiz toda a tulipa que acabou então eu vou fazer com esse outro tomzinho aqui tá pra forrar o biquinho de pato eu tô usando pega mil eu vou colocar pega mil eu já ensinei no outro vídeo acho que foi no vídeo do lacinho chanel do mini lacinho chanel triplo como é que eu forro mas eu vou mostrar aqui pra vocês ó eu passei pega mil aqui dentro do biquinho de pato ó tá então vou colocar aqui opa tô tremendo peraí gente não tem bom deixa eu botar aqui com o dedo porque hoje eu tô ruim de mira vamos lá ó agora sim tenta botar certinho tá vou aqui auxiliar com a minha tesourinha pra ficar bem certinho pronto agora eu vou aqui ó passar a colinha em cima pega mil eu forro o bico de pato inteirinho tá meninas aqui ó e agora aqui nos dentinhos né aqui não onde a gente aperta aqui o biquinho eu vou passar também cola aqui ó pega mil tá aí eu vou entrar aqui ó com a minha fita com o dedo mesmo pode ser tá e aí ó pra ficar aqui ó certinho até secar eu vou colocar um outro biquinho de pato pra segurar tá vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado eu vou passar um pouco aqui ó eu já passo aqui um pouquinho pra poder segurar ali ó pra poder segurar ali ó vou encaixar aqui e aí eu já vou trazer a minha fita pra aqui pra frente e aí cadê meu biquinho de pato ó vou pegar um outro biquinho de pato e vou encaixar aqui também tá deixa eu encaixar melhor aqui ó tem que ficar bem certinho tá meninas ó pronto eu já passei a colinha aqui ó exatamente porque na hora que eu coloco o bico de pato aqui onde já colei já passei a cola não vai mais soltar senão depois ia tá solta ali né aquela parte tá e agora ó eu só vou terminar de passar a cola aqui no meu bico de pato aí eu passo cola e dou aqui uma apertadinha tá vou cortar aqui rentinho cadê minha chiqueira e vou selar aqui minha fita tá tá pronto uma seguradinha aqui enquanto isso eu vou fazer a pétala da tulipinha enquanto seca aqui tá vou deixar aqui então pra fazer a tulipinha vamos fazer assim ó deixa eu tapar a minha pega mil aqui você pode colar com a pega mil mesmo ou com a cola de silicone tá eu vou fazer com a cola de silicone mesmo tá já está bem pouca cola e como a pega mil ali seca muito rápido ela já vem fica entupindo o biquinho eu prefiro essa aqui então ó é pedacinho de cinco centímetros eu vou pegar aqui ó o meu pedacinho de fita vou trazer a ponta de que tá em cima ó vou descer é uma curvinha ó e vou parar aqui na lateral vou fazer esse biquinho aqui ó vou fazer aqui de novo tá vou encostar a fita assim no dedo fica mais fácil eu acho você vai trazer a ponta ela vai ter que alinhar nessa lateral aqui ó nessa aqui tá então ó o dedo de bolha gente olha aqui vou pegar minha fita e ó e a ponta dela como eu falei vai ter que alinhar ó a ponta dela aqui vai ter que alinhar aqui tá ó tá então agora vou passar cola só pra vocês verem como vai ficar tá peraí isso é até muito ó pronto passei a cola na pontinha vou trazer tá encostado aqui no meu dedo vou trazer a ponta da minha fita e vou alinhar aqui na minha lateral ó tá agora vou fazer a mesma coisa com o meu pedacinho de seis e meio vou passar aqui ó cola sempre passando cola aqui pro meu lado esquerdo ó um pouquinho só de cola peraí sujei aqui de cola vou botar minha fita em cima da outra aqui ó tá vendo eu vou deixar aqui ó um espacinho milimétrico entre uma e outra tipo um dois milímetros só tá aproximadamente só para poder depois da esse efeito aqui ó se aproximar bastante tá vendo que tem um espacinho pequeno aqui entre elas só para poder dar esse efeito tá e vou fazer a mesma coisa vou trazer a minha ponta da fita alinhada aqui nessa minha lateral então vou pegar ela vai passar por aqui ó vai dar a voltinha aqui e eu vou alinhar aqui ó aí você dá uma acertadinha para ficar meio com meio aqui meio meio tá tudo alinhado aqui mesma coisa com meu outro pedacinho de fita de sete e meio ó vou pegar minha fita vou dar um espacinho mínimo entre as de cima e essa aqui ó vou dar a volta deixa eu passar cola aqui que eu esqueci vou dar a volta e vou alinhar a minha ponta aqui na lateral da fita ó pronto e aí também eu vou dar uma arrumadinha aqui ó para poder ficar tudo alinhadinho aqui ó observar essa distância tanto do lado esquerdo quanto do lado direito tá ok para a tulipinha não ficar torta tá ó como ficou tá vendo agora eu vou vir aqui pegar minha cola quente ó aqui não sei se já secou ó já secou porque seca rápido tá já secou eu vou ó aqui na parte de cima do meu biquinho de pato ó essa parte aqui vou botar um pinguinho de cola quente aqui pode ser também com cola de silicone ela pega meu tá acho que a cola quente ela vai colar mais rápido e vou encostar a minha tulipinha ó e aí olha aqui até onde você consegue ir com ela subir até onde você conseguir mas eu acho que aqui para mim tá bom tá vou dar uma ajeitadinha vou dar uma ajeitadinha nela aqui que tá com excesso de cola dar uma ajeitadinha tá na hora que eu fui puxar aqui soltou um pouco que tava mole ainda pronto agora já arrumei aqui minha tulipa agora eu vou fazer esse meu lacinho aqui né como se fosse a folhinha aqui da tulipa tá ó esse aqui um pedaço de fita com 12 cm já como eu falei que vai ter na descrição vou marcar no meio mas eu não vou passar o isqueiro como eu costumo passar porque senão ela vai ficar muito marcada depois tá e essa parte vai aparecer então só vou marcar com o dedo então ó vocês vão ver o daqui que tá marcado o meio eu vou passar um pouco de cola aqui no meio bem pouquinho vou pegar a minha fita ó como se eu posso fazer um buchique só que ao invés de eu fazer assim eu vou colar na lateral ó ali no meio na marcação do meio só que assim na lateral tá vendo não vou colar reto vou colar assim na diagonal e eu vou fazer botar mais um pouquinho de cola aí gente a cola de silicone de vocês fica dando ar é o ó né quando eu tô com pressa e não sai botei mais um pouquinho de cola aqui em cima mesmo da fita da fita que a gente acabou de colar e vou fazer a mesma coisa ó vou trazer aqui a ponta ó só vou virar a ponta da minha fita ó vou botar em cima da outra aqui ó vou fazer de novo porque eu acho que eu afastei a mão né daqui ó pra cá pronto ó aqui que ficou aquela marca do dedo que eu falei então se eu marcasse com a isqueira ia ficar muito marcadão tá então vou vir também com a minha cola quente ó bota um pinguinho aqui no meio tá e vou colar aqui ó na emenda da minha tulipinha aqui ó pra esconder esse acabamento aqui onde a gente fez a colagem das folhinhas da tulipa tá pra finalizar vocês podem colocar uma pérola o que vocês tiverem aí eu tenho aqui um essas folhinhas de trás tem muita dela então eu vou finalizar com ela mesmo só pra dar um acabamentozinho diferente na tulipinha tá pronto ó super rápido de fazer tá bom espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like aí deixe seu comentário tá bom se inscreva no canal se você é novo por aqui seja bem-vindo se inscreva no canal ative o sininho das notificações no link da descrição do vídeo vamos para todos os materiais tá bom meninas então por hoje é só um vídeo rapidinho você pode ganhar aí bastante dinheirinho com essas tulipas elas são super lindas e você pode usar bastante nas cores como eu fiz aqui ó tá vendo que eu fiz várias cores fiz de bolinha fiz liso espero que vocês façam aí e ganhe bastante dinheiro com isso créditos lá pro canal da Subsonico foi lá que eu vi a ideia resolvi fazer tá e vim trazer pra vocês então é isso meninas um beijo tá fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau